Oi, aqui é o Renan. Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo do nosso módulo que fala sobre finais de peões. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de casas conjugadas e triangulação. Um conceito fundamental, um conceito chave para se entender finais de peões. Bem, antes de a gente começar, como eu falei no vídeo da apresentação do curso, esse é um curso totalmente gratuito, porém, se você deseja contribuir com o nosso trabalho, aqui embaixo na descrição tem os passos ensinando você para que você possa fazer uma doação aqui para o canal. Bem, avisado isso, vamos para o nosso primeiro exemplo, que vai mostrar um pouco da noção de casas conjugadas. Esse é um conceito um pouco complexo, então a gente vai explicar apenas o básico aqui, para a gente conseguir avançar no nosso curso. Aqui, nessa posição, é lance das brancas, e aí elas querem vencer, óbvio, e elas precisam, no caso, qual o plano delas? Ou entrar com seu rei aqui em B6, para ganhar o peão de A6, ou simplesmente levar seu rei a D7 para fazer com que seu peão promova. Porém, essa não é uma tarefa tão simples, já que o rei negro tem praticamente o controle dessas duas casas. E como é que a gente vai fazer isso? No primeiro momento, parece um pouquinho difícil, certo? Porque, por exemplo, se rei D6, seguiria simplesmente rei D8, e aí após C7 cheque, rei C8, o que leva ao afogamento do rei, certo? Enquanto que, se rei C5, visando entrar em B6, segue simplesmente rei C7, bloqueando o acesso a essa casa. Ok? Então, as negras não deixam que seu oponente penetre até B6. E aí é que entra o nosso conceito de casas conjugadas. Por exemplo, quando o rei branco está em D6, o rei negro deve estar onde? Em D8. Quando o rei branco está em C5, o rei negro deve estar em C7. Então, é aí que vai entrar o nosso conceito. Essas são as casas conjugadas. Existe uma única posição que corresponde à posição do rei negro, quando o rei branco está em uma determinada casa. O rei negro deve estar exatamente na casa conjugada. Olha só o exemplo. A casa D6 está conjugada com a casa D8. No nosso exemplo, a casa C5 está conjugada com a casa C7. E aí, é fácil, depois de você ver que a casa conjugada, por exemplo, para D5, é C8, que já é a pulsão aqui do nosso diagrama. Para C4, por exemplo, é B8. Se o nosso rei for para C4, o rei negro aqui deve estar em B8. E, se for em D4, simplesmente, rei D8. Ok? Então, essas são as casas conjugadas. Porém, e se por acaso, após rei D4, as negras, as brancas, por exemplo, jogaram com a ideia de perder um tempo. Por exemplo, após rei B8, elas jogaram em rei C4. Ok? E aí, as negras não vão poder mais manter a conjugação de casas. Ou seja, elas não vão poder mais estar na casa conjugada com C4, que era B8, uma vez que elas já estão aqui. Ok? Então, após rei C8, por exemplo, esse lance é definitivamente, é decisivamente contestado por rei D5. E aí, após rei C7, segue simplesmente rei C5. E agora, as brancas ganham. Certo? Se aqui nesse lance, por exemplo, em vez de rei C7, seguisse, por exemplo, rei D8, seguisse simplesmente rei D6. E aí, as brancas ganham a oposição. E são... E aí, elas têm o final de C, ou seja, vão vencer. Ok? Então, após rei D5, simplesmente, após rei C7, rei C5. E aí, agora, é um final ganhado para as brancas, pois elas vão conseguir aqui invadir a casa B6. Certo? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Aqui, nosso segundo exemplo. As brancas vão tentar fazer o máximo para trazer o seu rei para D4. Ok? E elas vão vencer como no exemplo, como mostrado no exemplo anterior. Ok? As negras vão tentar o máximo para prevenir isso, porém, a gente vai fazer uma pequena manobra usando o conceito de casos conjugados. Certo? Aqui, as negras tentam impedir esse tipo de movimento do rei branco com o rei D4, né? Tentando conquistar a oposição. Porém, o rei branco, agora, vai usar o conceito de casos conjugados. Que, nesse exemplo, são, por exemplo, quando o nosso rei branco está em B4, a casa conjugada com ele é D4. E, quando, por exemplo, após B3, a gente joga o rei E5, então, B3 e E5 também são casos conjugados. Ok? Da mesma maneira que B4 e D4, ou C3, por exemplo, ou C3 e E4, certo? São casos conjugados. Mas, nesse exemplo, as brancas têm duas casas conjugadas. A3 e A4. E aí, elas podem mover para B4 ou B3 de qualquer dessas casas, seja A3 ou A4. Enquanto as negras vão ter apenas a casa E4 da qual seu rei pode mover para D4 e E5. Certo? Então, as brancas vão vencer após manobrar com o seu rei através do triângulo A4, A3 e B3. Ok? Usando o conceito de casas conjugadas, o rei consegue fazer essa manobra entre três casas e essa chamada triangulação. Vou mostrar agora através do exemplo. Por exemplo, após rei E5, segue simplesmente rei A4. Ok? Vale ressaltar aqui que não funcionaria, por exemplo, rei C3 para chegar aqui por causa de rei E4 entrando no conceito de as casas conjugadas. E aí, após C5, por exemplo, segue simplesmente rei D5, rei B4 e agora um lance muito bom em rei E6 e após rei C4, rei E5. E aí, as brancas não conseguem fazer muito progresso. Certo? Então, por isso que aqui nessa posição elas jogam rei A4 fazendo o processo de triangulação. Após rei E4 conquistando a oposição, por exemplo, segue simplesmente rei A3 e após rei E5 tentando manter a oposição à distância segue simplesmente rei B3 e agora o rei negativo não pode mais manter a oposição à distância aqui entrando em D5 por exemplo e após jogar rei E4 as brancas jogam rei C3 agora sim elas vão chegar em D4 para conseguir afastar o rei inimigo. Ok? E por fim nesse nosso segundo vídeo o nosso terceiro e último exemplo é jogam as brancas e vencem usando o conceito de triangulação. Ok? Tenta descobrir aí mais ou menos como é a combinação para vencer, tá? Talvez você tenha pausado ou não. Vamos lá. O triângulo aqui que a gente vai usar é o triângulo formado pelas casas E1 D1 E1 D2 e E2 onde nosso rei já está. Ok? Por exemplo aqui o primeiro lance se jogado rei E1 um outro lance porque por exemplo o direto rei D2 tentando fugir apenas leva um empate depois de D4 e após E toma D4 rei toma D4 então a posição está empatada por isso que aqui segue simplesmente rei E1 um bonito lance e após rei F5 tentando oferecer o máximo de resistência para manter a oposição de distância segue rei D2 e agora rei E4 elas não conseguem manter a oposição de distância devido ao fato de terem peões bloqueando as casas conjugadas então após rei E2 o rei branco consegue a oposição e simplesmente afasta o rei negro daqui e ele vai conseguir avançar de forma segura no tabuleiro ok? então esse é um conceito bem complicado é um conceito bem difícil porém se você estudar um pouquinho procurar um pouco mais mais alguns exemplos sem dúvida alguma você vai dominar e a medida que você dominar você vai sentir uma grande diferença no seu jogo de finais bem esse foi o nosso segundo vídeo espero que você tenha gostado fica com a gente aí você pode mandar um comentário aí embaixo então é isso forte abraço e até o nosso próximo vídeo valeu tchau